Olá, xixus! Tudo bem com vocês? Migos, nesse vídeo aqui faremos páginas diferentes e bem criativas para o Bullet Journal ou Planner ou enfim, qualquer caderninho que você use. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve e bom, vamos lá porque o vídeo tá enorme. E gente, a principal ideia desse vídeo é que as páginas elas sejam criativas, claro, estimulem a criatividade de vocês, mas que também sejam úteis, que elas ajudem vocês de alguma forma na rotina, em alguma ideia, em algum projeto. E é isso, sabe? Juntar a utilidade com a criatividade. E deu uma moto passando. E pra nossa primeira página eu decidi ilustrar uma rotina da manhã perfeita. Então a primeira coisa que eu fiz foi escrever ali rotina da manhã no meio da página e a minha ideia é fazer as ilustrações ao redor desse título. Inclusive, pra escrever o título eu usei marca-texto, o marrom da Staedtler e o laranjinha. E usei também uma caneta preta e uma brush cinza pra fazer ali as sombras. E aí, na hora de fazer os desenhos ao redor, eu quis representar realmente as etapas da minha rotina da manhã ideal. E eu fiz desenhos super simples, doodles mesmo, sabe? Com traços mais simples, até porque é meio que só esse desenho que eu sei fazer. Então eu fiz esses desenhos mais simplesinhos que representam as etapas da minha rotina. E aí, primeiro eu fiz eles a lápis, depois contornei com caneta preta e depois eu colori. Pra colorir eu usei lápis de cor e também canetinha. E aí, primeiro eu fiz desenhos. E aí depois eu fui colocando o horário de cada uma das atividades E ali no rodapé da página escrevi algumas coisas que ou eu preciso evitar Ou então que eu preciso aproveitar pelo fato de ser de manhã Por exemplo, uma das últimas coisas é aproveitar a luz do sol Que é uma luz muito, muito, muito bonita de manhã E que só tem de manhã aqui em casa, não tem nenhum outro horário do dia Eu sei que é um negócio bobo, mas que é legal aproveitar nesse horário Então gente, é claro que essa é a rotina da manhã perfeita, ideal, sem nenhum defeito E óbvio, não é sempre que ela acontece, muito pelo contrário, é muito raramente Mas quando acontece é legal, quando eu consigo cumprir Pelo menos alguns desses passos, dessa rotina da manhã perfeita Já ajuda bastante, principalmente não procrastinar tanto no celular Que é algo que eu tenho muita dificuldade E principalmente de manhã, porque eu acordo, abro o olho E já vou pro Instagram, pro WhatsApp, dar uma olhada nas mensagens E-mail, vejo direto também logo quando acordo, por causa da Inspira Então é algo que eu preciso me monitorar um pouco mais Pra que isso não aconteça de uma forma muito exagerada E que eu acabe procrastinando por ficar tão tempo no celular, sabe? Bom gente, eu sempre faço uma tabelinha e eu divido ela em no máximo quatro colunas Cada coluna é pra uma atividade específica E aí dentro dessas atividades, geralmente tá o canal, a internet, meu trabalho com internet A Inspira e também a parte de estudos Aí nesse vídeo eu coloquei desenhos Que na verdade não é uma obrigação Mas vocês vão entender por que que tá aí E aí eu faço essa tabelinha, divido ela ali em colunas E coloco do ladinho os números que são equivalentes aos dias da semana Depois também eu faço uma legenda, um color code Que define o quão produtiva foi aquela atividade E geralmente eu divido entre muito bom, bom, médio e ruim E não existe pra quando realmente aquela atividade não existiu na minha rotina Ela não foi feita, sabe? Ela não foi feita e também não tava dentro do planejamento que ela fosse feita E aí na hora de escolher as cores ali do color code Eu gosto de deixar as minhas cores favoritas pra quando foi muito bom E as cores que eu não acho assim tão bonitas pra quando eu não fui muito produtiva Então gente, eu dividi aqui em três coisas Que super fazem parte da minha rotina Que são realmente obrigações porque fazem parte do meu trabalho E coloquei uma atividade de lazer E geralmente no dia a dia eu não coloco, mas dessa vez coloquei Afinal estamos num momento atípico Então eu acho legal colocar pra desestressar e tal E nesse caso aqui dos desenhos eu não levo em conta a produtividade Eu só levo em conta se eu fiz ou não aquilo no meu dia Então ó, vamos lá Dia três aqui, foi um dia que eu consegui desenhar Show, consegui ter um tempinho ali pra me distrair Pra fazer uns desenhos Muito que bem, vou colocar muito bom Isso independente do tempo que eu tive pra desenhar Mas foi um tempo que existiu e foi legal Já com relação aos estudos Eu não estudei nada, não revi nenhum curso Não pesquisei nenhum curso novo Então eu vou colocar como se não existiu Com relação a Inspira no dia três Foi legal porque eu embalei os pedidos que eu precisava embalar Mandei pros correios Só que eu não atualizei o Instagram da Inspira, por exemplo Sendo que eu deveria ter atualizado Afinal faz muito tempo que isso não acontece Então eu vou colocar como, aliás, como médio Porque se faz muito tempo que isso não acontece Então realmente era algo que era necessário E no YouTube era um dia que era pra ter vídeo Era pra ter post no meu Instagram E eu simplesmente não, não fiz nenhuma dessas coisas E aí nesse caso não é que eu não tive tempo suficiente Eu só realmente não me organizei da forma como eu devia ter me organizado Então eu vou colocar como ruim E aí ó, deixa eu trazer aqui pro cantinho O meu bullet journal que eu uso realmente E a minha tabelinha de produtividade desse mês aqui E ela tá dividida entre YouTube, internet, estudos e a Inspira E o color code que eu uso é Azul pra quando é muito bom Verde pra quando é bom Lilás pra quando é médio E rosa pra quando é ruim E aí no final do mês a gente consegue ter uma visão bem clara De quais áreas a gente dedicou muito mais tempo E como vocês podem ver aqui O YouTube e a Inspira tomaram boa parte do meu tempo Óbvio que não é sempre que tá tudo super perfeitinho Tudo azulzinho ou verdinho Não, é normal, é natural Que as coisas não ocorram perfeitamente Afinal somos seres humanos Só que algo que eu preciso prestar atenção é essa parte em amarelo aqui Que é a minha parte de estudos, conhecimento E que eu realmente tô deixando de lado E não é algo que eu quero que aconteça Então no finalzinho desse mês No próximo mês Eu vou prestar um pouquinho mais de atenção Nessa área específica da minha rotina E também tentar equilibrar ela junto com as outras E gente, a ideia dessa página não é Querer passar um discurso de Ai, seja produtivo 100% do tempo Seja super, ultra, mega, blaster produtivo Porque isso é irreal Não existe ninguém 100% produtivo o tempo inteiro Mas essa página eu uso ela desde muito tempo Acho que faz, sei lá, mais de um ano talvez? Não sei Mas faz muito tempo mesmo E é uma página que eu sempre usei Pra equilibrar a faculdade, trabalho e YouTube Quando eu trabalhava fora E me ajudou demais, demais, demais Hoje em dia, na época que estamos vivendo Na situação que estamos vivendo Eu acho que ela pode te ajudar, sim A ser mais produtivo E também pode te incentivar a praticar hábitos novos Ou hábitos que te fazem bem E que você acaba não praticando, sabe? E eu realmente não quero que vocês interpretem Essa página de forma errada, tá bom? Porque eu não quero incentivar ninguém a ser Nossa, o rei da produtividade A rainha da produtividade Porque não é bem assim que acontece na vida real E pra essa última ideia A gente vai fazer um mood board E o que que é o mood board? O mood board é um painel Que você pode usar Pra, assim, tudo na tua vida, talvez? Acho que é Pra tudo na vida Essa é uma ferramenta muito utilizada Na área de moda e design Porque é como se fosse um painel de visualizações Você coloca nesse painel Tudo aquilo que você acha Que se relaciona com determinado tema Mas, de verdade, pode ser usado pra tudo Se você quer mudar seu estilo O mood board também funciona Se você tá escrevendo um livro Funciona também Se você não tá necessariamente escrevendo Mas lendo um livro E quer fazer um resumo dos personagens Também funciona Funciona pra diversas áreas Pra você visualizar as coisas de forma mais clara E nesse vídeo específico Eu vou usar pra ter uma visão melhor da inspira De como eu quero que ela seja representada Vista De como eu enxergo ela atualmente E de coisas que eu quero acrescentar no futuro Então, é isso, gente Vamos lá Que eu estou muito ansiosa Pra fazer esse mood board E aqui estão Todas as imagens Que eu selecionei pro meu mood board Eu imprimi elas Num papel adesivo Mas super rola Papel sulfite, tá, gente? Quase todas elas São do Pinto Eu achei, exceto essa Que já é da Inspira mesmo Não tá lá no Instagram E, bom Agora eu vou recortar tudo Montar essas imagens Aqui nas páginas do Bullet E é isso Vamos ver como é que vai ficar Pausa nas gravações Porque esse daqui é meu caderno antigo Eu quero muito fazer esse mood board No meu caderno desse ano Aqui, no meu bullet desse ano Então, vou mudar de caderno rapidinho Pera aí Então, gente Não tem muito segredo Na hora de você montar esse mood board A única coisa É que você encaixa as imagens De uma forma que te agrade Que você ache que funcione pra você Se você quiser fazer anotações em cima Puxar setinhas Fazer observações Meu, super vale O importante é que você consiga Realmente ter a visão ali Do tema do teu mood board Aqui, no meu caso Eu decidi usar só as imagens mesmo Não escrevi nada ao redor Mas, numa próxima montagem de mood board Isso pode mudar Eu posso escrever É porque eu gostei muito, muito, muito De como ficou assim, sabe Sem nenhuma escrita por cima E eu achei que eu consegui Ter uma visão bem clara De representação de marca E aí, aqui eu tô fazendo da minha marca Mas você pode fazer de diversos outros temas Eu sei que fãs de K-pop Fazem muitos mood boards E eles são muito bem trabalhados Muito bonitos visualmente Então, se você é fã de alguma banda Às vezes também rola fazer Pra passar o tempo E pra você se inspirar E esse é o resultado final do meu mood board Estou apaixonadíssima Gente, sério Eu olho pros negócios Eu vejo muito Inspira Muito, muito, muito Eu peguei imagens que eu acredito Que se relacionam muito com a marca E que eu quero que façam parte Da identidade visual da marca O mais breve possível Então, coisas que já fazem parte São os tons pastel Muito rosa Amarelinho Essa imagem aqui Gente, eu olhei É muito Inspira Muito, muito, muito É a gradezinha também Eu acho que tem muito a ver Eu sempre tento colocar Esse elemento de grade Nas ideias da Inspira E os ambientes Que remetem a algo antigo E fofinho Uma decoração mais fofa E algo que eu quero muito inserir Na comunicação visual da Inspira São essas escritas Assim, em cima da imagem Sabe? Eu tentei já Não ficou do jeitinho Que eu queria Eu ainda tenho que treinar mais Tenho que me empenhar Um pouco mais nisso Mas é algo que eu quero muito trazer Pra identidade visual da Inspira E aqui tá o nosso logo Que inclusive Tá um pouquinho diferente Do do site A gente precisa mudar Mas enfim Isso é assunto pra outro vídeo E é isso, gente Eu amei demais, demais, demais E achei que tá muito A cara da Inspira Muito, muito, muito Ih, gente Eu estou apaixonada Pelo meu mood board Sério, foi minha página favorita Até agora E eu quero muito Saber o negócio de vocês Eu sei que nesse vídeo aqui A gente tá falando De bullet journal Mas eu quero muito Montar um mood board Naquele meu painel ali E óbvio Vai ter relação com a Inspira E eu acho muito legal Colocar ali Porque eu vou ficar Olhando direto Então É um auxílio visual Muito interessante Só que eu quero saber Se vocês querem acompanhar A montagem desse painel Então se vocês quiserem Comentem aqui Que daí quando eu for montar Eu gravo um vídeo aqui Pro canal, tá bom? Mas por hoje é isso Agora eu vou embora Só que amanhã estou de volta Então um beijão enorme Pra vocês E até o próximo vídeo Que sai amanhã Beijo, gente E até o próximo vídeo Tchau